Começar hoje dizendo o seguinte, quantas e quantas pessoas que gastam o seu tempo com muitas e muitas coisas que não vão lhe trazer resultados. E você sabe, mas o que é? Não vou dizer, você sabe, você é um animal racional, nós somos animais, nós somos seres humanos racionais, não irracionais. Nós pensamos, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu sabedoria e com sabedoria, com inteligência, nós sabemos sim, exatamente aquilo que vai trazer resultado bom e resultado ruim na nossa vida. Apesar dos problemas que você esteja enfrentando, confie em Jesus Cristo, tenha certeza de que esta porta na qual você vai bater hoje, ela já está aberta. Eu falava esses dias, não sei se foi ontem, enfim, eu acho que um dia desses eu falava sobre o emprego. Quantos e quantos que batem na porta do emprego e aí, poxa vida padre, a porta está fechada. Ou então fecharam a porta na minha cara, não importa. Já viu aquele ditado, quando o inimigo fecha uma porta, vem Deus e abre 10 janelas? É porque Deus sabe o que é melhor para você. Talvez aquilo, aquele emprego, aquela situação, não seria uma situação agradável para você, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece, Deus sabe o melhor para a sua vida. Eu também dizia esses dias, Deus sempre faz o melhor. Tenha certeza de que esta porta na qual você vai bater hoje, ela já está aberta. Que o pedido que você vai fazer a Jesus Cristo, certamente será atendido. Que o que você busca com Ele, com certeza você vai encontrar. Então você não precisa desperdiçar o seu tempo com coisas perdidas não. Tá certo? Não desperdice o tempo, não gaste o seu tempo com coisas que não vão lhe trazer resultados. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa mostrar para você que caminho seguir. Talvez você não saiba, tá? Ah padre, realmente eu não sei, eu não consigo ver. Mas Deus vai te mostrar. Deus vai iluminar o seu caminho. Deus vai mostrar para você o caminho certo. Peça isso para Deus hoje. Através dessa bênção, peça para que Deus possa abrir os caminhos, iluminar os seus caminhos e mostrar para você qual o caminho que você deve seguir. Deus te abençoe. Deus te proteja. E que Ele abra os seus olhos, que Ele ilumine os seus caminhos, para que você possa tomar a decisão correta neste dia de hoje. Deus abençoe você e sua família, os seus sonhos e os seus projetos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.